Pois é, galera, eu tô aqui, ó, só tá eu, o Aladdin e o Spike. Hoje a gente resolveu se dar folga aqui, então eu tive que vir aqui, né? Lógico que tem que vir, dar uma limpada aqui na casa, cuidar do Spike. Aproveitei e trouxe o Aladdin pra me fazer companhia também, fazer companhia pra mim e pro Spike, né? Porque é gostoso demais o canto. Olha, escuta esse canto, cara. Olha só. É muito top. Cara, não importa qual o canto, mas qualquer canto do curiól eu gosto muito. Não que eu não goste dos outros cantos das outras aves, eu gosto de todos, mas eu sempre tive uma caidinha por curiól. Curiól e bicudo. Aqui eu acho muito bonito, cara, olha aí, ó. Acho bonito também, Papa Capinha, Cristui, Tuí, Grego, acho muito lindo os passarinhos que cantam assim, cara. Mas você sabe, cada um tem uma caidinha por uma ave. E o Spike tá aqui, como sempre, fazendo aquele... Aquela fofoca só por iano. Deixa eu virar aqui pra vocês verem, ó. Aí o Aladdin tá aí, ó. Soltando aquele canto. Aí tá o curioso, né, Spike? Vem, ó. Curioso aí. Ó, Aladdin, galera, já tomou aquele banho. Olha aqui, ó, tá comendo. Deixa eu mostrar pra ele aqui a comida dele. Aqui, galera, a galera sempre pergunta o que eu dou pros curióls comerem, né? Aqui, ó, tem aquela farinha. Farinha não, aquela... Aquela terra. Aquela terra, aquela areia que fala carvão, não sei o quê. Aqui nós temos... As sem, né? Tem uma sem. Aqui nós temos o alcão. O alcãozinho pra ele. Aqui eu sempre costumo colocar também arroz com casca. Tá vendo? Aqui nós temos aquele... Paço preto. Aqui nós temos o mileto. Aqui nós temos aquela farinhada de ovo. E aqui nós temos a famosa perila. Perila, muito top. Perila e mileto, galera. Perila e mileto, eu não deixo faltar. E aqui nós temos a mistura, né? Claro, o que que acontece? A alimentação do passarinho tem que ter uma alimentação boa. É como se fosse um pré-treino pra nós ir pra academia. Pra dar aquela motivação pro treino. É do mesmo jeito o passarinho. Uma alimentação boa é como se fosse um pé-treino pra ele cantar. Ter força. Animação pra cantar o dia todo. Né não, Aladim? Então galera, deixa eu procurar um lugar pra me colocar a gaiola. Porque aqui não tem nenhum lugar ainda específico pra colocar as gaiolas, né? Então deixa eu procurar. Daqui a pouco eu mostro pra vocês, beleza? É, nós estamos juntos. E ele tá aí comendo, ó. Comendo o mileto dele. Né? Vamos lá. Já eu volto. E o curioso tá aqui, ó. Aí, ó. Spike. Tá curiando o quê? Aí, galera. Onde eu tive que colocar ele, ó. Ainda não tem nenhum lugar certo aqui pra colocar os passarinhos ainda, né? Mas aqui vai ficar muito bom. Colocar um curiol lá no canto, perto da porta. Espalhar outros curiol aqui pelos muros, os bicudos. Aí vai ser umas melodias muito top, viu? Vai sair muito vídeo legal aqui. Enquanto isso, eu coloco ele em cima da mesa. Em cima dos balcões. E o Spike tá aqui, ó. De plantão, olha aí, ó. Spike é curioso. Spike, olha o aladinho aí. Está aí o aladinho, ó. Porque não tem essa não, galera. Onde coloca, canta. Então, não tem lugar certo. Onde coloca, ele desenrola o canto. Cara, é muito gostoso, cara. É muito prazeroso, ó. Você tá tranquilo. Na paz, fazendo o que você gosta. Ouvindo os seus passarinhos cantar, ó. Tá vendo aí? É top demais aí, ó. Vendo seu cachorro aqui, ó. Curiando tudo aí, ó. Não fica aqui. Spike. Spike. Pois é. Acabou de tomar um banho. Acabou de chegar. Pegou o solzinho dele. O único lugar que eu achei pra colocar ele foi em cima do balcão aí. Tá aí em cima do balcão. E tá aí soltando os cantos. Faltou outro curió, né? Outro curió, assim, lá no canto, lá. O peixe tá disputando os cantos. Aí ia dar bom. Mas logo, logo vai ter os outros curió aqui espalhados aí. Aí vai ser uma baderna boa, viu? Um canta no canto, outro no outro, outro no meio. Eita, aí vocês vão ver. E o bicudo no meio. Acho que tá aí. É muito top, cara. Isso é só pra quem gosta. Isso é pra quem gosta mesmo. Quem não gosta, não inventa, não. Não é não, Spike? Spike fica aqui, ó. Só de um lado pro outro. E eu aqui, ó. Só ouvindo essa melodia. Deixa eu virar aqui. E o Spike tá aqui, ó. Spike, como sempre, galera. Sempre coreano. Não sai de outro lugar a não ser do pé desse portão. Não é, Spike? Muito curioso. E o Aladim tá aí, ó. Não tem lugar pra colocar. Por enquanto, vai em cima do balcão mesmo, né, Aladim? Então é isso aí, galera. Enquanto isso aí, galera. Se inscreve aí, ó. Dessa força aí pra nós. Dessa moralzinha pra nós. Já passamos dos 5.000K. Dessa moralzinha pra nós. Se inscreve aí. Beleza? Enquanto isso, eu tô aqui, ó. Esperando os caras que falaram que vinha fazer uma medição aqui, né. Ia medir aqui. Os forros. As pedras do banheiro. Enquanto isso, eu tô aqui. Esperando receber o material aqui também. E claro, né. Com a companhia do Spike e do Aladim. É bom demais. Olha essa melodia do Aladim, né, Aladim? Só comendo ali, ó. Igual eu mostrei pra vocês aí a alimentação dele também. Mas é isso aí, galera. Olha ele aí, ó. Aí, ó. Se alimentando aí. E parece que chegaram. Chegaram o rapaz aqui do... Do marco. Então é isso aí. Então é isso aí, galera. Aproveita aí e se inscreve aí. Que depois eu vou mostrar como é que ficou lá pra vocês. Vamos ver se é esse. É nóis. Que depois eu vou mostrar como é que o Aladim é o Aladim é o Aladim é o Aladim. Que depois eu vou mostrar como é que o Aladim é o Aladim é o Aladim é o Aladim. Obrigado.